Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é mostrar algumas características desse pincel e o que a gente pode fazer com ele, tá? Primeira coisa, ó, eu vou pegar aqui um pouquinho de verde, vou mostrar pra vocês como que é, né? A pincelada, ele parece uma pétala ou uma folha, né? Já sai direto, pronto, olha só. E é legal porque ele retém bastante água, ó. Como todo pincel pra aquarela, ele tem a pontinha bem fininha que a gente pode explorar bastante. Olha só, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu coloquei o verde no corpo do meu pincel e vou colocar um pouquinho de marrom na ponta. Coloquei lá dois tons de verde e agora eu coloquei um tom de marrom. E, ó, eu vou fazer um movimento, tá vendo? Olha que legal o efeito que dá quando você usa a ponta do pincel, ó, pra colocar uma segunda ou terceira cor. E aí você controla o efeito que você quer dar, ó, eu vou arrastar a tinta. Então, o que que eu tenho que fazer? Andar de lado. Olha lá, olha que coisa mais linda essa mancha. Então, ó, um lado. Eu posso vir pra um lado, pro outro. E se eu quiser que a cor forte fique pra baixo, ó, eu tenho que me manter com o movimento lateral. Lateral, ó. É lindo, né? É lindo, né? É lindo, né? É lindo, né?